Salve, salve galera, Kainara trazendo mais um videozão insano aqui pro canal E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica muito braba pra vocês, beleza minha tropa? Mas antes de eu estar trazendo essa dica, eu quero agradecer muito de coração todos vocês que deixaram o like no meu vídeo passado Vocês comentaram pra me trazer mais vídeos de Clash A galera que curtiu, mano, eu fico muito feliz de saber disso Então minha tropa, quem quiser saber mais sobre o Clash, segue no Instagram, arroba KYT22 Beleza minha tropa? Clica pra se inscrever aqui no meu canal também, beleza? Clica pra se inscrever no canal Compartilha com um amigo aí, mano, que joga Clash Ou que parou pra tá voltando a jogar e tá assistindo esse vídeo aqui, beleza? E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou passar uma dica de ataque de centro da vila nível 15, beleza? Vamos tá entrando aqui no primeiro ataque aqui, ó Galera, o primeiro ataque aí, como vocês podem ver, é do Carlos É um membro aí do clã, beleza minha tropa? Galera, os dois ataques que eu vou tá mostrando pra vocês são de dragões, porém diferentes Aqui, o Carlos levou 4 gelos, 1 fúria, beleza? É, 1 fúria no castelo, feitiços de mocego e 1 gelo também no castelo do clã, beleza? E galera, esses ataques são muito simples e fáceis de fazer, beleza minha tropa? Levou o balão ali, o dirigível É, não sei pronunciar esse nome direito, né mano? Mas é, pique um dirigível Tropa, eu já achei que ele fez uma entrada meio errada, né? Porque geralmente em ataque de balão, a gente tem que fazer o afunilamento, né? A gente tem que limpar pelo menos os lados, é, pras tropas não tá girando, beleza? Por isso que eu acho que dificultou um pouquinho no ataque dele Mas mesmo assim, mano, esse ataque é tão forte, mas tão forte no centro da vila nível 15 Que, mano, fica tão fácil de vocês dar PT, mano, de levar o 100% Que até quando, às vezes, dá um pouco errado, dá certo Vocês podem ver que tem dois dragões aqui na parte de baixo É, girando, dois aqui, tá ligado? Tá meio que inútil esses dragões Se eles estivessem ali entrando pelo meio Seria muito melhor pra ele estar matando, destruindo as defesas, né? E pegando as defesas mais potentes Que são as que ficam sempre no meio do centro da vila, né, minha tropa? Eu penso desse jeito, eu não sou experiente ainda no CV15 Mas eu entendo de ataque Eu sei que o afunilamento é preciso em ataque de dragões E então, mano, eu acho que ele pegou um pouco nisso Mas mesmo assim, como eu falei, o ataque é tão forte Que fica fácil dele conseguir conquistar o 100% E destruir a vila do oponente, beleza? Então, vamos vendo aí, mano Agora ele vai finalizar, jogou os feitiços ali de morcego Congelou a torre do mago, fez certinho Aqui, a outra torre do mago Faltou gelo pra congelar, não tinha mais Mas mesmo assim, galera Ele ainda deu um pouquinho de sorte, né? Deu um pouquinho de sorte E conseguiu estar conquistando aí o 100% Vou dar uma aceleradinha aqui Pra gente estar adiantando Pra gente já ir pro segundo ataque, né? Mas, mano, esse ataque eu acho muito forte, mano Ataque com dragões e balão Sempre foi forte, mano Em qualquer centro da vila Dei do CV7 pra cima Sempre foi muito bom o ataque com dragões Aí, aqui ele vai finalizar E nós já vamos partir direto pro ataque Do outro membro aí do clã, beleza, tropinha? Que é o Fabião E bora lá pro ataque do Fabião Que eu também vou mostrar pra vocês A diferença do ataque do Fabião pra aquele, beleza? Repara no Fabião Como que ele já é mais experiente um pouco Ele sempre avalia a vila do cara Vê o lado que ele vai fazer a entrada E ele faz o afunilamento Vocês vão ver que, primeiramente O que ele vai fazer? Ele vai soltar um dragão elétrico Nenhuma ponta Que é o dragão que ele tá E vocês podem ver que ele já levou raios Ele vai destruir as duas defesas aéreas Repara Ele vai começar destruindo a de baixo aqui E a de cima E vai fazer a entradinha com o seu dragão elétrico Pra limpar as pontas E aqui embaixo Ele tá vendo que tem Algumas defesas Ele vai soltar o rei Certo? Ele vai soltar o rei na parte de baixo E vai tacar uns balões Pra pegar aquelas defesas da lateral ali Da parte de baixo também Não sei se vocês estão reparando aí Aí vai... Mano, vai ser simples o ataque dele Vai dar super certo Olha lá Tacou o dragão elétrico, certo? Soltou o rei Vem limpando as laterais Pra fazer o afunilamento, né, minha tropa? Pra as tropas não circularem E não girar Já tacou os balões ali Pra pegar aquela x-besta ali Junto com aquela torre arqueira Tá vendo, minha tropa? Isso daqui, mano Facilita demais o ataque, galera Faz com que seu ataque Seja quase 100% certo É muito difícil de dar errado Quando você usa essa estratégia Dessa forma Quando você faz esse afunilamento Muito perfeito, né, minha tropa? É quase sempre perfeito Pra dar 100% Daí já jogou os dragões Tacou ali um feitiço de aceleração, né? E vai utilizando aqui seus gelos De forma bem fácil e simples Aliado? Vai tacando, congelando As TI, né, mano? As torres inferno E vai tacando, minha tropa Vai pra dentro Aí, mano, aqui já é um abraço, né, minha tropa? Depois que ele já fez esse afunilamento Vocês vão vendo que as tropas A maioria sempre vai pro meio Alguns dragões ali ainda fugiu, tá vendo? Foram pra esquerda Eu acho que aqueles dragões ali São os fujões Mas, mesmo assim Olha a quantidade de tropa Que ele tem ali no meio do Da vila, tá vendo? Entrando Os seus heróis Tudo ali no meio Bonitinho, tá vendo? Isso daí facilita demais o ataque E é por isso que eu acho Um dos ataques mais fortes E mais fácil de se utilizar Os de dragões Então é por isso que eu tô trazendo Essa estratégia pra vocês Mas é claro que com certeza Mais pra frente Eu vou tá trazendo Novas estratégias aí De novos ataques aí Mais interessantes Porém, como lançou agora O centro da vila nível 15 Essa estratégia que eles estão usando Então, mano Eu falei Pô, mano Me manda lá uma estratégia Que você tá usando Pra atacar na lendária aí Com Com o centro de vila nível 15 e tal E eles me mandaram Essas duas estratégias aí Que eles estão Eles estão utilizando E eu curti bastante, galera Então Basicamente é isso E o vídeo que eu tinha Pra trazer pra vocês, né, mano Pra falar um pouco aí Eu não sou muito experiente Porque eu não sou CV 15, né, mano Eu não tenho ainda Um CV mais Avançado pra falar pra vocês Mas Do mais do mais Era isso que eu tinha Pra trazer pra vocês E muito obrigado Mais uma vez Pelo vídeo aí Que vocês curtiram Bastante O passado E se vocês Deixar muito like Nesse vídeo aqui E bater 50 likes Eu vou trazer Mais um vídeo top Pra vocês Do meu centro de vila Ecológico Vocês vão ter que Adivinhar Qual é essa vila minha Qual centro de vila ela é Mas eu tenho sim Um centro de vila Ecológico Cheio de árvores por dentro Que eu nunca mexi Então deixa o like aí Valeu Falou Fui Ecológico Ecológico Ecológico